Senhoras e senhores, senhoras e senhores, senhoras malocas aqui, viemos fazer um show aqui em São Gonçalo, no Rio de Janeiro e fizemos esse espaço maravilhoso aqui, o Espaço Cultural Panorama. E ó, top demais, o show foi sensacional, foi tudo lindo, tá maravilhoso. E o espaço é incrível, novinho, confortável, cheiroso, vem assistir também os espetáculos aqui no Espaço Cultural Panorama. Chama, vem pra cá. Chama.